Olá, os serviços públicos e privados de saúde no Brasil são considerados regulares, ruins ou péssimos por 93% da população. É o que indica a pesquisa do Instituto Datafolha, encomendado pelo Conselho Federal de Medicina e também Associação Paulista de Medicina. De acordo com o levantamento, os principais problemas são filas de espera, acesso aos serviços públicos e gestão de recursos. E para quem deseja fazer exercícios físicos, conheça as oito academias ao ar livre em Santos mantidas pela Secretaria de Esporte. Os equipamentos funcionam há três anos e já atenderam mais de 1.200 pessoas. O grande diferencial são os professores que acompanham todos os exercícios, oferecendo segurança aos praticantes. Também em Santos, o Hospital Ana Costa promove curso de gestantes, com o objetivo de orientá-la sobre a gestação e a vinda do bebê. Os temas abordam nutrição, cuidados com o recém-nascido, aleitamento materno e cuidados com a mama, além de uma aula prática de como devem ser os primeiros banhos. E confira também neste final de semana uma reportagem sobre depressão, suas possíveis causas, sintomas e os tratamentos. Leia esta e outras notícias em bocnews.com.br Acesse nosso canal no Youtube, faça sua inscrição e uma ótima leitura.